E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, não tem como não tá de boa hoje. Por quê? Porque hoje a gente tá em processo de mudança. Isso mesmo, eu tô em processo de mudança. Hoje eu tenho que fazer uma reunião à tarde com meus amigos pra gente discutir como que vai ser essa mudança pra casa nova. Eu vou reunir meus amigos que talvez vão morar junto comigo, que é a Bruna, a Karen, o Eduardo e o Dentinho. Mas eu preciso fazer outra coisa aqui enquanto isso, muito importante. Antes dessa reunião, eu preciso dar um trato na minha Z1000. Pra quem não sabe, essa Z1000 aqui é minha. E galera, olha a situação do pneu da moto. Tá muito ruim, ele tá muito careca esse pneu. Se eu parar na Blitz com o pneu daquele jeito, mano, vai dar merda, tá ligado? A polícia vai prender a moto porque o pneu tá muito ruim. Então eu tenho que trocar até pela minha segurança também, né? Porque é o pneu da frente. Caso a gente frear com tudo assim, ó, do freio da frente, é perigoso escorregar porque o pneu vai tá ruim e a gente vai tomar um belo de um tombo. E eu não tô nada afim de cair com essa moto. Essa moto aqui, ela é bem carinha as peças dela, então não compensa arriscar. E hoje eu tô aqui na oficina pra fazer isso. Com o nosso amigo Diogo. E aí, Diogo? E aí, beleza? Cadê o Thiago, Diogo? Ah, deu uma saídinha, hein? E aí, você acha que dá pra trocar aquele pneu ali ou não? Ah, já passou da hora, né? Já passou da hora, né? É, vamos trocar. O que você acha se eu trombar a equipe da Blitz com esse pneu aí? O que acontece? O problema é que você frear na chuva, fim do céu. Mano, escorrega, né, velho? Porque tá muito liso, mano. Tá muito liso o pneu, olha esse aqui, velho. E se a polícia te pegar, você tá ferrado. É, vai dar multa, né? Vai. Uma vez prenderam a minha XJ por causa do pneu ruim. Esse você leva, você já viu aquele vídeo? Foi tome, levaram a XJ no guinche. E tá arriscado de novo, hein? É, vamos começar a trocar esse negócio aí. Thiago, já tá chegando? Tá chegando. Tá chegando. Já vó agilizando ali? Demorou, mano. É nóis. Bom, vamos começar a trocar esse negócio aqui agora, então. Porque eu tenho que encontrar com meus amigos. A gente tem que fazer essa reunião pra gente decidir como que vai ser essa mudança. Ih, Deus no comando, né? Vamos que vamos. Que Deus nos abençoe nessa mudança foda. Nessa casa foda com meus amigos. Foda. Enquanto isso, vamos dar uma observada aqui, ó. Do que é que tem na oficina? Essa moto aqui, ó. É do Diogo. Tá fuçadona. Tá com o que essa moto aqui, Diogo? 74 milímetros. É, que estão alongados? Que estão? Aqui, ó. Tem uma moto de corrida. Vai marcando. Aqui, ó. A XTzona preta. Aqui, ó. A titanzeira aqui, ó. Do Miguelzinho. Aí sim, Miguelzeira. Olha a titanzeira aqui, mano. Vamos meter o motor de twister nesse bagulho aí. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Enquanto o Thiago não chega aqui pra me falar com ele, vamos soltar o clipezinho ali. Trocando o pneu da Z1000, porque, mano, a Z1000 tá precisando de um pneu novo urgente. Então, vamos começar essa mudança aqui agora. Bora! Ha! Ha! Bom, pneu trocado, agora sim. E uma coisa que eu tava vendo aqui. Tava falando com o Diogo aqui. O que você acha de colocar um motorzão na Today? Sério, mano? Na Todayzinha? Na Today. Ficaria invocado, hein? Você acha que daria certo? Só que não ia ficar original igual você quer. Você pensa, moral, pra fazer? Na hora que você quiser, papai. Motor de Twister, será que dá certo? Não, Twister é muita função. De estrada, assim, igual o dele ali. Dá pra colocar um de... Dá, de estrada. Ou um de 150 também. Um de XP. Vamos colocar um da Z1000. Dá pra colocar, não dá? Não, acho que dá. Ninguém nem vai notar que tá com motor de Z1000 lá. Não, põe um de estrada, fica bom. Será? Nossa, moleque do céu. Uma gotinha vai andar, né? Nego. Meu canhão, hein? Fica igual a XT pra andar. Na hora que você acelera, o bolo vai fazer... É bom, né? É bom, hein? Eu não sei não, tô pensando em fazer isso aí. Eu tô pensando sabe no quê? Tu tá vendo esse calor? Calor me lembra a casa nova, me lembra a piscina. Me lembra um monte de coisa. Ainda não mudei, Thiago. Vai tá difícil, hein? Mas hoje eu vou fazer uma reunião com o pessoal. Faz. E nós vai decidir se nós já muda hoje mesmo. Hoje mesmo? Principal hoje mesmo. Vamos ver. Fechou. Vamos ver. Terminado. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos correr lá em casa. Eu preciso tomar um banho, mano. Porque eu tô suando muito. Tá muito quente. E eu vou lá pra casa nova. Porque eu preciso encontrar com meus amigos. Pra gente fazer essa reunião aí dos moradores da casa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as emulzona aqui. E vamos lá em casa. Braba. Recomendia para Mike021. Não sei. Veio aqui pra você, ó. Pra quem que é? Mike021. Deixa eu ver. Mike, tem até admirador. É pra você. Não sei quem que é. Tem uma admiradora que cada valor. Ganha um presente? E não tem inscrito aqui? Quem que é? Não sei. Ele falou que é pra você. Caramba, uma cestima. Será que eu não tenho bilhete? Nossa, Mike. Você ganhou feira rochê. Vamos comer já, Mike. Vamos comer já. Isso aqui é nada do Mike, não. Isso aqui é nosso. Eu ganhei. Você ganhou um ursinho, Mike. Ganhou um ursinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Dá aqui que eu vou te mostrar o que tem. Vai ver. Você tá de dieta, você não vai comer sozinho. Posso abrir pra você? Deixa eu ver. Posso abrir? Deixa que eu abro, senão dá azar. Se não dá azar, já tá aberto. Tu já abriu aqui, ó. Tem uma lacinha aqui. Vai, por causa da flor. A flor tem que tomar um... Tem uma lacinha aqui. Quem que te mandou, mano? Eu não sei, mano. Não tem bilhete? Milhador secreto aqui. Não tem bilhetinho, não? Bilhete? O cara só falou. Falou, pro Mike021 tem um bilhetinho lá. Eu quero ver esse bilhete. Mamãe, tá aberto aqui. Vocês estão curiosos, hein? Ai, pai, para. Eu quero chocolate, não tô curioso. Tem que abrir mais um aqui. Já sai o negócio, ó. Coloca isso aqui no meu pescoço. Não, deixa eu colocar no meu pescoço. Coloca aqui, coloca aqui, aqui, assim. Ai, pai, para. E de presente de sua namorada? Namorada? Cala a boca. Cala a boca. Peraí, 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 peraí. O nome dela é... Jamie. E aí, eu tenho... Aqui é bonita. Pô, tem outro lacinho aqui, mano. Tem, esse aí é para não desmontar mesmo o negócio. Caramba, esse aqui é para não... Deixa eu tentar ver como que abre isso aí, rapidinho. Nossa, Mike, melhor você expir isso daí. Eu quero ver o bilhete. Posso tentar abrir? Só um, só um, só um, só um. Só um dedo, hein. Nossa Senhora! Isso que ele estava tentando abrir. Mas, velho, como é que é o apelido dele? Dente... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Nossa, o Mike ganhou um monte de bombom, velho. Nossa, o Mike ganhou um monte de bombom, velho. Meu, ele ganhou ouro com amor. Esse pro Jack. Não, com amor, saco. Com amor, vai. Com amor. E sem? Sem não tem, né? Esse aqui é meu. O que é isso? Chocolate, né? Não pode. Peraí, ele ganhou um vinho. Alavante. Esse vinho aqui, eu vou ter que... Mano, mas de quem que é esse aqui? Cadê o... Eu quero saber do bilhetinho. Eu quero um bilhete. Cadê o papel? Não tem aqui, o Lune. Tem que ter com amor. O nome dela, você sabe como que é. O Jack, não é o Jack. Ô, cachorro. O nome dela é Jennifer, Pia. Vem cá, Jack. Fica aqui, você tá molhado. Mano, não tem bilhete. E aí, não tem nada aí? Não. Não, vou desmontar essa caixa com medicina. Não tem bilhete. Não, vou desmontar essa caixa aqui. Cadê? Você falou que tinha bilhete. Ah, o cara falou que tinha bilhete. Como que uma vez... Não tem bilhete, mano. Ah, o cara falou que... Ô, liga lá. Qual floricultura tem o nome? O Du pegou o papel pra ele, pra falar que ele ganhou alguma coisa. Pô, se pronuncia aqui, Marcos. É 21. Galera, chegou aqui, ó, esse presente aqui pra mim, tá ligado? É... Tem uma florzinha aqui, né? Um ursinho, ó. Beautiful, tá ligado? Beautiful. Só que eu não sei de quem que é isso aqui, tá ligado? Não sei, mano. Eu acho que é de alguma admiradora secreta. Eu acho que não é de nenhum fã, tá ligado? Porque chegou aqui na casa nova. A gente tava fazendo uma reunião aqui dos moradores da casa, de quem vai morar aqui. E chegou aqui do nada, tá ligado? Eu não faço ideia de onde que veio. Eu vou tentar descobrir, né, mano? Vou tentar descobrir, porque, sério, eu fiquei muito feliz. Obrigado a você que me mandou isso. Tô muito feliz mesmo. E vamos descobrir, né? Quem que é que me mandou isso aqui? Olha o Jussi! Sai, que é minha! Olha o Jussi que vai me trazer. É minha! Bom, vocês viram aí. Eu queria pedir desculpa por estar sem camiseta, mano. Porque tá muito quente. E eu quero descobrir quem que é essa admiradora secreta. Quem que é essa crush que me mandou isso? Vamos ver, mano. Vamos ver se é gata, né? Porque eu desconfiei que era trollagem, tá ligado? Mas não é trollagem. Presente foi enviado mesmo. Bom, vamos ver se a gente encontra quem que me mandou isso. Vamos ver. Eu quero muito encontrar. Quero muito agradecer essa pessoa. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque no próximo vídeo, a gente vai se mudar aqui pra essa casa. Então é muito importante você estar inscrito com o sininho ativado. Pra você ficar ligadão aí nessa mudança. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui!